Quando a gente sonha com a nossa casa, a gente quer que esse sonho vire realidade, né? Por isso que a Defore tá aqui pra você, trazendo um novo conceito pro seu lar com móveis planejados de altíssima qualidade. Tudo que você precisa, a parte de dormitório, sala, home, cozinha, você vai encontrar aqui com aquele projeto seu planejado e planejado mesmo. Eles não trabalham com móveis modulados. Então vem aqui conhecer pra você também acreditar nesse novo conceito que você quer pra sua casa, é claro. Sua casa com muito mais conforto, com muito mais qualidade e durando aí pra vida toda, né? Porque afinal, móveis planejados são assim e o melhor. Eles trabalham também com móveis à pronta entrega se você precisa, tem estofados também em altíssima qualidade. Você pode parcelar tudo em 24 vezes e eles aceitam também construcar. Hoje eu tô visitando aqui a Avenida Emílio Ribas, número 1560, mas eles também estão na Avenida Suplicy, número 734. No telefone 2441-2217 ou 2452-2347. O novo conceito pro seu lar é aqui, Decor Design. Vem pra cá.